Como eu disse na resenha sobre a derrota por nocaute de Júnior Cigano para Francis Ngannou, a luta principal do UFC Mineápolis, eu tô com essa porcaria desses óculos escuros, porque eu tô com um corte embaixo do olho direito, né, proveniente de um treino de Jiu-Jitsu, e ele inchou muito, tá quase fechado, e o trabalho não para, e a gente precisa falar também sobre Demi Amaya vs Tony Martin, uma luta pela categoria até 77kg que rolou no card principal do evento do último sábado. Pra começar, eu não tenho como mentir pra vocês, essa foi uma das lutas mais chatas, sonolentas e sem ação do semestre. Mas vamos lá, Demi Amaya tá 9-3, 9 vitórias e 3 derrotas nos últimos 5 anos por um motivo, e essas 3 derrotas foram para wrestlers All-American, Tyron Woodley, Kobe Covington e Kamaru Usman, caras com base muito pesada, um senso de equilíbrio acima da média e defesa de quedas no estado da arte, caras que quedam e levantam por décadas a fio. Então é muito difícil você não ter essa característica e sobreviver ao jogo de grude do Demi Amaya, que em curta distância, principalmente no primeiro e no segundo round, enquanto ele ainda tem gás no tanque muito bem, tem um single leg, talvez um dos melhores do esporte, consegue puxar pra meia já grudando ali na cintura, é difícil você se afastar dele. E o Tony Martin, mesmo sendo faixa preta de Jiu-Jitsu, mas claro, um faixa preta de Jiu-Jitsu de outro nível, existem camadas diferentes, não tinha um sistema muito eficiente. O que ele tentou fazer foi ficar bem arqueado, ele tava com a cabeça na altura do peito do Demi Amaya, a luta inteira, com a pupila dilatada, meio desesperada, com medo de ser quedado, e apenas com um jab frenético de esquerda e evasão. O bicho elétrico só andava pra trás e corria de um lado pro outro pra não deixar o Demi Amaya cortar os ângulos. Mas mesmo assim, até por estar com a base muito afastada, né, porque ele gosta de chutar bastante, ele foi alvo fácil pro single leg do Demi. O Anderson França, treinador de Muay Thai lá da American Top Team, o cara que moldou o Muay Thai do Edson Barbosa e do Marlon Moraes, gritava pra ele tentar uma ajoelhada de encontro. Mas não teve jeito, o Demi Amaya conseguiu grudar, o Tony Martin teve o seu mérito de não ser presa fácil no chão, ele conseguia levantar ali, botando as costas na grade com certa facilidade, e foi isso que tornou a luta chata. O Demi Amaya encurtava, botava ele pra baixo, ele ia levantando, o Demi Amaya neutralizava ele, puxava, levantava, e não teve muita ação. Uma crítica ao Demi Amaya que eu vi muito no Twitter é a falta de agressividade. Em vários momentos, o Tony Martin com o rosto exposto, o Demi Amaya poderia ter golpeado, de repente anestesiar, conseguir um nocaute técnico, mas ele sequer tenta. Ele investe 100% da sua energia pra tentar neutralizar ali a presa no chão. Isso foi 85%, 90% dos dois primeiros rounds, porque o terceiro round foi pior ainda. O Demi Amaya simplesmente não engajou pra lutar, é como se ele tivesse sacrificado o terceiro round, porque sabia que tinha vencido os dois primeiros. Então não aconteceu nada, era o Tony Martin indo atrás do Demi Amaya, e o Demi Amaya girando de um lado pro outro. O americano deve ter botado uns dois ou três diretos. Teve um momento até meio estranho no final, que ele acertou um direto no momento que o Demi Amaya abaixou pra um single leg, pareceu um knockdown, mas na verdade não foi. E terminou aí nesse chove não mole. Dois rounds a um, 29 claro a favor do brasileiro, que agora é o segundo homem com mais tempo de atividade dentro do octógono do UFC. São mais de seis horas, ele só perde pro número um, que é o Frank Edgar. E aí a gente pode analisar de duas formas, o copo meio cheio, né, que o Demi Amaya é um cara que vai completar 42 anos agora no final do ano, e acabou de vencer um cara de 29, embalado por quatro vitórias consecutivas. Na última rodada também parou o garotão Limangud, muito forte, bem mais jovem também, ou seja, ainda está muito competitivo e conseguindo bater caras mais jovens. O copo meio vazio é que Demi Amaya tá claramente na reta final, ele mesmo admite isso, já fala em aposentadoria, disse que pensa em voltar pro circuito da luta agarrada do submicho, agora tem vários eventos de luta casada por aí. O copo meio vazio é esse, que infelizmente, é bem provável que o UFC use o Demi Amaya como escada pra garotos mais jovens, que tem potencial pra chegar ali no top 10 até a data da sua aposentadoria, ainda mais fazendo lutas monótonas e sonolentas como essa. Mas o Demi Amaya é um cara inteligente, sabe bem disso, tanto que voltou a pedir Diego Sanches, o veteraníssimo, como seu próximo adversário de preferência no UFC São Paulo, que vai rolar em novembro. Francamente, nesse caso, eu prefiro ver o copo meio cheio, o que importa não são os três pontos, então o Demi Amaya passou por um cara duríssimo, vai trazer dificuldades pra qualquer um que não tenha as características que eu citei no começo do vídeo e não tem espaço só pro número um, pro campeão ou pra um postulante ao cinturão. Tem sim espaço pra atletas em diferentes pontos nas suas carreiras ganharem uma grana legal. O UFC precisa de gente conhecida como o próprio Demi Amaya para fazer a roda girar. Mas como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos. O que vocês acharam sobre a atuação do Demi Amaya? Comentem livremente aqui embaixo no vídeo. Não percam a minha resenha sobre o Júnior Cigano vs. Francis Engano, a luta principal desse UFC Mineápolis. E se inscrevam no canal também pra não perder nenhum vídeo. Espero que no próximo eu já possa estar aí sem esses óculos escuros tão incômodos. Fechado? Grande abraço a todos e até a próxima.